A perda ali é foda. Índio tava todo cagado. E o que que é um peito pra quem já tá todo cagado? Mas vai empatar esse jogo. Empatar, Zé Carlos ali ó. Só empatar. Agora eu vou usar um jogo meio desgramado aqui. Depois tá no jogo, os caras tá me pegando o jogo. O que é? Como ele inventa esse jogo? Pior que ele inventa, dá certo. Não dá nada mais se empatar. Pra todo lado que ele joga, dá certo. Como é que pode? Quando eu jogo, eu jogava bem. Arrumar um padinho aí, um mixuru. Que não é... Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Já deu. Já deu. Liga, 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 liga. Liga, liga, liga. Já deu. Também não tô querendo subir em pedra não. Viu? Você também deu uma hora. Você joga pra lá também. Eu vou fazer uma coisa aqui pra ajudar o garoto. Por que é que você tá falando isso? Joga pra lá, não sei o que. Só pra ajudar o garoto. Eu vou ajudar você também. Joga pra lá. É, é. E depois que eu venho, bum. Você faz um burro aonde. Calminha aí. Calminha aí que nós temos... Opção. Nós vamos querer primeiro. Vamos primeiro. Lógico. Lógico. Nós vamos querer primeiro. Vamos primeiro. Vamos primeiro que é bom baixar. Vamos ver. Um cara do meu nível. Um cara do meu nível. É só jogar aqui. Era só. Tem certeza que é só jogar aí? É. Só jogar aí o cara do meu nível. Então pera aí. Vou jogar aqui. Pra ver se você tem nível mesmo. Isso aí. Opa! Beleza! Vai jogar aqui minha. Vou jogar aqui minha. Ai eu tava no salvo. Eu tava no salvo. É só o seu nível aí. Um cara do meu nível. Só jogar aqui. Um cara do meu nível. Eu jogo agora aqui. Um cara do meu nível. Joga ainda aqui ó. Joga. Eu tô vendo quem joga. Tô vendo quem joga. Tô vendo quem joga. apanha do meu nível e joga aqui cara doido eu vou fazer o seguinte o cara do meu nível se ele botasse aqui eu comia se ele comeia pra ficar preso um cara do meu nível e joga aqui não o cara do meu nível e joga aqui Aqui mesmo. Aqui mesmo. Tá vendo? O Tuga tinha que comer sua dama há muito tempo. Calma! Cuidado aí, cuidado aí... Aqui, dando a dama dele. Depois você joga? Duas. Ele tá com quatro pedras contra três. Ele vê tudo, mas não viu isso. Comia aqui. Antes de fechar o jogo ali. Não, é isso mesmo. Você pode até ganhar. Mas que já tava ganha há muito tempo, tava. Você viu que ele dava a dama? Duas, mais uma pedra e comia. E ficava com quatro pedras. Pode olhar que ele tá com três, seis. Se ele dá a dama e mais uma, ele vai ficar com quatro e você com três pedras. Eu tinha ficado. Ele não deu a dama. Ele ficou com dor da dama. Ou não viu. Mas quem tá com a dama é ele. É ele mesmo. Aí ele vai dar a dama. Ele vai dar a dama. Vai dar a dama. Viu, meu? Viu, meu? Viu, meu? Vai dar a dama. Vai dar a dama no jogo. Doido! 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 Tenemos! Onde está? Nós podemos ir para cá. Ah meu Deus do céu, é só botar aqui doido, botava ali que não tinha jeito não, a peta já estava montada lá também Se você não saia, você estava ali, se você fosse na outra, ia montar na outra, e aí? Aí e aí, pronto você ia Perdi o jogo Perdi o samba minha gente, é isso aí O cara do meu ninho não pode, tá sendo filmado, eu gostaria de lembrar ele.